O que é o prefeito da cidade? Estou na praça Afonso Pena com Luiz Antônio Ferreira de Castro, 51 anos, ele tem 21 anos de comurbe e ele é o novo zelador da cidade, já entrou em serviço 15 dias atrás aqui na Tijuca e já notou muito problema. Como é que é hoje a tua expectativa para retornar? Hoje nós estamos retornando, né? Depois de 15 dias, já deu para verificar que tem muita coisa que foi consertada e ainda falta alguma coisa para ser feita. Eu imagino que até o fim do ano a gente possa estar com toda a cidade, com os zeladores, com os órgãos de conservação a pleno vapor. Claro que tem muita coisa estruturante que precisa ser feita, a licitação da fresagem finalmente aconteceu. Já vou até dizer aqui, nós vamos começar, acho que acredito mais uns 15, 20 dias, vamos começar pela Delphi Moreira e Vera Sof na zona sul, pela Cesário de Melo na zona oeste, pela marginal da linha do trem ligando ali desde Bom Sucesso até a Penha na zona norte da cidade e pela Ayrton Senna na Baixada de Jacarepaguá. E aí vamos avançar, são 700 quilômetros de fresagem na cidade e que eu tenho certeza que vai mudar também um pouco, vai melhorar muito o trabalho da conservação porque o asfalto de hoje é quase impossível de ser conservado. A expectativa é de que o trabalho de vocês ajude a melhorar bastante a conservação da cidade, né? Você está animado? É, com certeza, a gente está se entregando, né? Para que a gente possa ver a nossa cidade cada vez mais maravilhosa, né? E é um jeito de a gente poder cooperar para com isso. Zé Lixão, você é o melhor zelador que eu tenho da cidade, continue firme trabalhando. O melhor é que eu não tenho nem que pagar salário, o eixo é que paga teu salário. Zé Lixão, você é o melhor zelador que eu tenho da cidade, né? Zé Lixão, você é o melhor zelador que eu tenho da cidade. Zé Lixão, você é o melhor zelador que eu tenho da cidade. Zé Lixão, você é o melhor zelador que eu tenho da cidade. Zé Lixão, você é o melhor zelador que eu tenho da cidade. Obrigado.